A Faculdade de São Paulo de Rolim de Moura, juntamente com seus alunos do 6º e 7º ano de Microbiologia e 9º ano de Farmácia, vem realizando alguns exames gratuitos para a população rolimorense. Os professores Flávio Bonfim e Solange Belbinotti explicam como serão os atendimentos à população rolimorense. Estamos atendendo todos os tipos de exames diagnósticos laboratorial, principalmente Micologia, que é um exame difícil de se realizar aqui na região, e o exame de sangue completo, como Hemograma, Glicemia, Colesterol e outros que a gente pode marcar, como HDL, LDL, os marcadores hepáticos e do rim também. Como é que são feitos os procedimentos? São pacientes que têm alguma lesão na pele, ou couro cabeludo, ou até unha, causada pelo fungo. Esse fungo é aquele que faz a coceira constantemente. A gente, em 8 dias, a gente já tem o resultado tudo pronto. Até menos, até. Esse fungo que a gente fala é conhecido também como pano branco e outras também lesões. O pinje. E pinje, pano branco, até aquela pé de atleta e a conhecida como a xanha também. A gente está aberto à população de Rolim de Moura e toda a região, se quiser. São exames gratuitos que não tem ônus nenhum para o paciente. Nós estamos atendendo todos os dias, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. A gente está oferecendo vários tipos de exames, como o Hemograma completo, para ver se o paciente tem anemia ou não. Um exame de urina, um parasitológico de fezes, para ver se tem algum tipo de verme ou não. E todos os exames da bioquímica, desde um colesterol total, de um triglicerídeos, de um ácido úrico, TGO e TGP, que são marcadores dos fígados, fatores reumatóides, como um AS, um PCR, um LATX. A gente tem uma gama de exames que a gente pode oferecer para a população de Rolim de Moura e região também. A gente tem uma gama de exames que a gente pode oferecer para a população de Rolim de Moura e região também.